Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da resistência, da baixa resistência, da baixa imunidade. Muita gente tem reclamado e vem reclamado que anda com uma baixa resistência no organismo, pegando resfriado todas as horas, pegando gripe, pegando vários tipos de doenças, de viroses, justamente ou pela mudança climática ou até porque depois de dois anos de pandemia nós ficamos muito tempo fechados em casa, né? A maioria das pessoas ficou em home office, ficou trabalhando em casa, saiu menos ou muitas pessoas acabaram que nem saindo quase. Então, obviamente, o nosso corpo caiu a resistência, caiu a imunidade, porque a gente fica mais protegido em casa e quando começa a sair, aí parece que vai pegando tudo, né? Resfriado, virose, herpes e um monte de coisa. Então, existem tratamentos, existem técnicas que podem aumentar a resistência do nosso corpo. Eu quero falar para vocês aqui um pouquinho dos florais de bate, porque os florais de bate, eles trabalham para o emocional, eles trabalham as emoções, mas tudo que acontece com a gente, com a nossa saúde, pode e geralmente tem um aspecto emocional. Então, quando você está cansado, quando você está com a sua disposição para baixo, quando você está com uma baixa resistência, mais suscetível a infecções, a infecções respiratórias ou a doenças, uma formulazinha de florais de bate pode ajudar sim a aumentar a sua resistência trabalhando pelo emocional. Então, anotando aí, gente, algumas essências que eu indico para quem quer tomar floral de uma maneira natural, de uma maneira totalmente segura, mas que vai ajudar sim a aumentar a resistência à imunidade do seu corpo. O primeiro floral se chama Virvine, que é um floral no lado emocional, que é para as pessoas fortes, as pessoas que sabem convencer. Ele é considerado um floral do grupo dos inteligentes justamente porque é um floral forte das pessoas que sabem que não desistem nunca, que vão convencer através da sua comunicação, da sua resistência e ele é um floral considerado de muita, muita força. O IT Chestnut é um outro floral que ele trabalha a questão do tormento mental. Sabe quando a pessoa não dorme direito ou ela está preocupada 24 horas com uma questão que não sai da cabeça, é como a sua engrenagem não parasse nunca de funcionar. Isso vai trazendo cansaço e, consequentemente, baixa a nossa resistência. Então, o IT Chestnut ajuda muito nessa fórmula para aumentar a imunidade. Elmium é um outro floral que trabalha essa questão quando a gente está sobrecarregado, quando a gente se sente sobrecarregada pelas coisas que a vida nos impõe. Não as coisas que a gente pediu, mas que a vida mandou para a gente. Tipo aí, pega esse pacote aí para você resolver. Ou que é um outro floral que quando a gente também não respeita os nossos limites, mas com coisas que nós pegamos para a gente. Quando a gente pega mais coisas do que dá conta. E hoje em dia, quem não pega tantas coisas assim para fazer, a gente se sente cansado, vulnerável, mas também não desiste, não para. Então, Oak é um floral para quando a gente não consegue respeitar os limites. E Olive é um floral que trabalha a energia vital. Ele repõe a nossa energia vital. Então, juntando esses cinco florais aqui, ó. Virvine, White Chestnut, Elmium, Oak e Olive, você pode anotar essas essências e levar numa farmácia de manipulação da sua confiança e pedir para que a farmácia prepare uma fórmula de florais de bate que você vai tomar quatro gotinhas, quatro vezes ao dia. Ó, diretamente na boca. Embaixo da língua de preferência para ter um efeito mais rápido, tá certo? Então, essa aqui é uma fórmula que vai ajudar você a aumentar a imunidade do seu corpo, aumentar a resistência e você vai se proteger de doenças e vai se sentir menos cansado no seu dia a dia, tá bom? Anotado aí? Espero que te ajude, né? E se você gosta de florais, eu tenho um curso na plataforma online, eu vou dar um curso também na modalidade híbrida. Então, vem aprender comigo como você mesmo preparar os seus florais para todos os tipos de emoção e de situação que você enfrentar no seu dia a dia. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.